Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez, a oportunidade que estamos tendo de aprendermos um pouco mais da tua doutrina. Que os irmãos trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, possam nos auxiliar e influenciar positivamente a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, e que assim todos nós possamos aprender ao máximo todos os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado, dando sequência então a relações simpáticas e antipáticas dos espíritos metades eternas. Boa tarde para todos nós, dando sequência aqui a essas relações simpáticas e antipáticas que nós temos aqui no mundo. Porque às vezes dá até nervoso isso, porque você não conhece a pessoa, você não sabe quem é, nem sabe das preferências dessa pessoa, mas parece que dá um, assim, uma coisa esquisita quando a gente está perto, né? A gente logo olha para a pessoa e fala assim, Ai, meu Deus, por que que eu estou com antipatia dessa pessoa? Eu nem conheço, né? É uma coisa muito estranha, mas acontece porque a gente já viu o que é antipatia e simpatia. O que é que significa isso para os espíritos, né? Diferente daquilo que a gente pensa, né? Quando a pessoa não está fazendo qualquer coisa, ou então não é uma pessoa agradável, a gente fala, ah, é uma pessoa antipática. Mas não é nesse sentido que os espíritos colocam. E sim, semelhança, a afinidade de pensamento. Afinidade mesmo de gostos. Então, às vezes, ah, mas se a gente não conhece a pessoa. Ué, mas a afinidade de pensamento, o pensamento, a gente tem que entender que o pensamento, a alma pensa. No que ela pensa, ela pinta um quadro na organização do perespírito. Isso fica visível ali. Ué, mas eu não estou vendo. Sim, mas está sentindo. Porque a energia que emana desse pensamento nos alcança. Independentemente da gente conhecer a pessoa, ou da gente estar conversando, independentemente disso, a energia nos alcança. E a energia que essa pessoa desprende é a energia do pensamento dela. que o fluido cósmico se encarrega de transportar. O que, às vezes, acontece que a pessoa fala assim, nossa, eu não aguento ficar perto daquela pessoa. É, isso aí, aí a gente tem que questionar algumas coisas. Por quê? Sentir a vibração, assim que a gente se aproxima, ou do ambiente, quando a gente entra no ambiente, a gente sentir a vibração, é normal. Perceber se ela é boa ou se não é. Agora, permanecer nela já é um problema também nosso. Porque a gente também está entrando em sintonia. E isso não é legal. Então, quando a gente percebe que não é bom, que a vibração não está boa no ambiente, que a vibração daquela pessoa não é muito boa, gente, aí sente uma espécie de antipatia pela pessoa, veja bem, não quer dizer que essa, vamos até tirar esse boa daí, que a vibração não está nos agradando, nem sempre ela é ruim. Às vezes, ela não é boa para mim. Não significa que aquela pessoa tenha uma vibração ruim. E eu já vi gente falar isso, falar assim, ah, e cuidado, fulano, fulano tem uma vibração horrível. Isso não é muito bom também a gente fazer. Às vezes, a vibração dele não é boa para mim. Me incomodou porque eu posso ter algum problema semelhante, e ela tocou naquele ponto. Então, às vezes, a pessoa não tem uma vibração ruim, incomoda o outro a ponto de ele sentir antipatia por aquela pessoa. Mas aí foi uma coisa momentânea, foi uma coisa que a pessoa tem que controlar. Quando a gente fala assim, ah, eu não consigo ficar naquele ambiente lá que eu passo mal. Então, tem que rever por que você vai passar mal aí. Aí você está entrando em sintonia, por quê? Então, logo que a gente entra no ambiente, a gente vê que não é boa a vibração do ambiente, não estou dizendo de uma pessoa em particular, mas do ambiente, o ambiente está pesado, é porque os pensamentos se somam a outros e pesa, mas daí a gente ficar passando mal, ou ter algum problema com aquilo ali, já é um problema que a gente também está demonstrando em nós. porque quando acontece da gente verificar assim, a gente entra em prece, eleva a sintonia, pronto, você não vai sentir a vibração daquele ambiente, porque você não está ali vibrando na mesma faixa, você não está ali na mesma faixa, é igualzinho quando você entra num ambiente que tem lá um som, um rádio ligado, num númerozinho lá, numa estaçãozinha, se você não gosta daquilo ali, o que você faz? Você não vai poder pedir a pessoa para tirar. Então, você bota um fonezinho de ouvido no seu e ouve a sua música com o seu aparelho celular e tudo, você bota numa outra sintonia, que não é aquela que está tocando ali, põe lá um fonezinho e pronto, acabou o problema. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer energeticamente falando. Não está boa não? A vibração não está legal? Eu não estou achando que está legal para mim? Então, eu vou fazer uma prece, vou elevar os meus pensamentos, vou sair daquela sintonia ali e pronto. Já não vou mais sentir nada a respeito. Com a antipatia e a simpatia que a gente tem pela pessoa, a mesma coisa. Naquele momento, a gente viu que ela não é uma pessoa que simpatiza comigo, quer dizer, que esteja na minha sintonia, que esteja no meu nível vibratório. Então, eu percebo isso, entro também numa precezinha para poder sair daquela sintonia que eu percebi ali, para não me incomodar tanto. Mas, daí, há que conviver com essa pessoa. É diferente, né? Porque todo dia ali, mas aí todo dia tem que fazer esse trabalhinho aí mesmo. Não entra na sintonia da pessoa, porque aquela pessoa não pensa como você, vai te incomodar. Então, é uma questão vibratória mesmo. Não quer dizer, a gente repete aqui, que a pessoa não tenha uma boa vibração. Ela não agradou a você. Então, isso é bom entender, porque senão, né? Pessoa, já vi a gente comentar, aí, fulana tem. Aí, a gente chega perto da fulana, não sente nada. Não sente vibração ruim nenhuma. Fala, ah, fulana, então, melhorou, porque não está, não. Aí, a pessoa vai para a pera. Ih, está assim, ó. Eu estou sentindo. Mas, aí, o problema é com a outra. Então, são essas coisas que acontecem quando a gente lida aí com essa questão, né? Do padrão vibratório de cada um. Nós paramos nessa questão 2, 9 e 5, quando lemos aqui no finalzinho, comentamos que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo. Se são bons, perdoam. De acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permití-lo como um castigo. A gente terminou comentando sobre essa questão do verbo permitir, que não quer dizer que Deus dê aval para isso, que Deus esteja conivente com isso, né? Porque, quando a gente dá permissão, a gente tem uma certa conivência com a situação. E Deus não vai ter nunca conivência com isso aí. Ele apenas não impede. Então, sempre que virem a palavra antipatia e simpatia dentro das questões aí da codificação, vamos lembrar que são sintonias diferentes, que a gente não gosta da pessoa. E essa questão da permissão relacionada a Deus, a Deus, porque, às vezes, relacionado com outros sujeitos aí na oração, é diferente. Mas, relacionado a Deus, sempre que vem esse permitir aí, a gente tem que analisar para ver se não está no sentido de não impedir. E aqui está. Então, ele não impede, porque esse castigo também aqui vem com uma conotação de punição. A pessoa precisa aprender. E, muitas vezes, quem não aprende pelo amor vai ter que aprender pela dor. Não tem jeito. E essa questão de conservar e perseguir em outras existências, a gente comentou sobre a questão dos obsessores, daqueles cobradores, que chega uma pessoa no centro e fala, Ah, tem um espírito me atormentando, não me deixa dormir e tal. Esse espírito, às vezes, até se comunica na reunião mediúnica e fala que ele está cobrando uma dívida do passado. A pessoa não se conforma e fala assim, Ah, mas eu não fiz nada. Por que eu estou tendo que pagar isso? Bom, você está numa outra personalidade, mas você é a mesma individualidade, você é o mesmo espírito que agora está encarnado numa personalidade diferente. mas você é a mesma, é o mesmo espírito. Então, não pagou a dívida ainda, vai pagar. Ah, mas aí por que Deus não impede? Vamos tirar o verbo emitido. Por que Deus não impede essas coisas? Não impede porque a gente comprou, tem que pagar. Quando é, às vezes, quando a gente tem que pagar uma coisa numa loja e tudo, vai para a justiça, o juiz fala, Meu amigo, você tem que pagar, você comprou. Tem que pagar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então vamos negociar, vamos dividir essa dívida, mas você tem que pagar. Porque você comprou. Não tem jeito. Então, é aquela questão, Deus não impede, por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. A gente sabe perfeitamente quando a gente está fazendo algo que não deve, porque nós estamos num nível evolutivo que já nos dá esse conhecimento. Mas é aquilo, às vezes nos convém. Os nossos interesses e tal. Então, não há um impedimento que a gente tem. Não precisamos desses irmãos desalinhados aí para pagarmos a dívida, não. Porque, se não, vamos analisar muito bem isso aqui. A gente terminou nele, mas vamos analisar para não parecer que sempre vai ter que ter alguém nos obsidiando para a gente pagar a dívida. Aí, qual seria a responsabilidade, então, do obsessor? Se ele é necessário? Nenhuma. Então, não é dessa forma. Não é assim. Deus não impede quando isso acontece, porque a nossa sintonia, a nossa vibração está direta com ele e a gente deve, então, não há um impedimento. Mas, se esse espírito, que se sentiu ofendido, ele compreender logo que não deve fazer justiça por ele mesmo, que não deve seguir a pena de talião, qual é? Olha, olho por olho e dente por dente, que a pena de talião é talho, é semelhante. Então, a pena de talião é a pena pelo semelhante, pela semelhança da situação, olho por olho, dente por dente. Então, ele compreende que ele não deve fazer isso, ele aceitou, quando ele chegou na reunião mediúnica, ele aceitou a proposta do mediador da reunião, dizendo, meu irmão, não faça isso, deixa aquela pessoa em paz, ela está com uma nova oportunidade, ela precisa de resgatar, mas ela está numa nova oportunidade, ela está com outra situação. Então, ele entende, aí o mediador fala, deixa estar, por quê? Vai resgatar, vai passar por situações e vai resgatar, mas que não seja pelas suas mãos, porque não tem aquela frase, o escândalo há de vir, mas há de quem por meio do qual ele venha, que não sejamos instrumentos de escândalo, por isso que a vingança é uma bobagem, porque a gente acumula dívida fazendo isso, o escândalo vai vir através de nós, e quem que quer ser instrumento para escândalo? Porque se a gente fizer isso, a gente vai ter que também resgatar isso, além do problema que a gente já passou, olha como que a gente não pensa nisso, além do problema que a gente já passou com aquela pessoa, além do sofrimento e da dor, que a gente já passou com aquela pessoa, a vingança, o olho por olho, o dente por dente, a cobrança direta da dívida, vai nos fazer acumular uma outra dívida que terá que ser resgatada também, então essa pessoa acaba por nos ferir várias vezes, várias vezes, até porque quando a gente sofre um problema, se a gente ficar remoendo aquilo ali, a gente ficar reclamando daquilo ali, é clamar de novo e de novo e de novo, a gente está sendo atingido todo o tempo por aquilo que a gente condenou, então a gente fica lembrando, a ferida fica aberta, fica sangrando e a gente ali, passando um paliativo, mas a ferida sangra, porque a gente não dá oportunidade para o perdão, se der vai sanar o problema, ah, mas e aí, como é que fica? não tenha dúvida meu irmão, o outro vai ter o momento de resgate dele, ele vai ter que pagar por isso, a gente também não tem que se preocupar, a lei de causa e efeito é uma lei, não tem jeito, se não for agora vai ser depois, vai ter o troco, então quando aquele espírito reconhece isso, o que ele faz? ele, pronto, ele se retira desse palco aí de vinganças, ele se retira, aí o que acontece? a outra pessoa então não vai pagar? ah, porque ela vai dormir bem, agora não tem mais obsessão, ah, mas ela vai, ela vai resgatar, ela reencarnou para isso, ela reencarnou para saudar dívidas do passado, mas que essas dívidas não sejam cobradas por nenhum espírito que sofreu com elas, deixa ela, o pagamento chega, porque se fosse necessário, o cobrador, aquele obsessor para que a gente resgatasse essas dívidas, ele não teria responsabilidade nisso, então ele estaria fazendo algo com a permissão, aí sim, com a conivência de Deus, com a permissão de Deus, para o outro poder resgatar, não existe isso, Deus não precisa de nenhuma criatura para ser instrumento para o sofrimento do outro, são usados esses instrumentos, porque nós nos colocamos à disposição para isso, com as nossas inferioridades, somos desavisados muitas vezes, porque não procuramos a fonte segura, então estamos ali prontos para dar um troquinho, dar o troco, e aí a gente vai se comprometer, mas isso aí acontece muito, se são maus, podem conservar o ressentimento, e por veres vos perseguir até numa outra existência, então essa é uma das inúmeras causas de obsessão, tem muitas outras, que a gente nem pode contar, então que a gente compreenda, por isso que quando a gente fala que quando há o processo obsessivo, a responsabilidade é dividida entre o obsidiado e o obsessor, é isso, ele não está ali por acaso, ele não está sendo nem impedido por Deus para estar ali, nós fizemos algo e está pendurada aí, essa questão, ela não foi terminada, então a gente tem que resolver esse problema, o obsessor compreendendo melhor para ele, se ele não compreender, a gente vai ainda sofrer por algum tempo, ele vai ser levado, para ele ser evangelizado, para ele ser, para conversar, para ele entender, se a nossa conduta for certa, e a gente estiver ali, na linha da obediência à lei, se ele não quiser compreender, ele será afastado, porque nós já vamos ter os nossos problemas, e vamos fazer resgatar aquilo que ele queria cobrar, isso já está na nossa pauta, se não está, é porque não pode ainda, aí que Deus aí, nesse caso, ele impede, se aquilo que aquele cobrador está nos cobrando, não está nas nossas possibilidades de atender, então ele vai ser afastado, porque a gente não está forte o suficiente, às vezes a gente pensa, que a gente está aqui resgatando tudo, que nada, é só um pouquinho, e esse pouquinho a gente acha que é muito, então se aquilo que ele está cobrando, é algo que a gente ainda não tem como pagar, não tem ainda estrutura espiritual para pagar, ele será afastado, e aquela dívida vai ficar lá, vai ficar lá esperando um momento, igual aqui no mundo, pagando um jurinho aí, que aqui a gente, quando não tem dinheiro para pagar a dívida, paga juros, você pegou um empréstimo bancário, você não tem o dinheiro para pagar na hora, você fica pagando aquele juro, aquele juro está dando para você pagar, mas a dívida inteira não está, então quando você tiver o dinheiro, você vai lá e salta, e é isso que acontece com a gente aqui, quando a gente não tem como pagar aquela dívida que a gente deve, a gente fica pagando um jurinho, porque tem consequências, sempre tem, é a lei de causa e efeito, a gente não pode mudar isso, porque quando a gente faz alguma coisa, eu sempre repito isso aqui, porque isso é importante mesmo, quando a gente faz alguma coisa, toma uma atitude, faz uma escolha, a consequência daquilo ali está inclusa, está inclusa, é igual que a gente compra aí um, um fim de semana no resort, bem bonito, paga caro, mas aí o vendedor fala assim, meu amigo, está tudo incluso, está tudo incluso, você não vai gastar nada, você vai pagar isso aqui, mas você vai lanchar, você vai beber, você vai se divertir, você vai pagar mais nada, está aí, então, é assim os pacotes com a gente, quando a gente toma uma atitude, faz uma escolha, tudo está incluso ali, está incluso, a consequência daquilo ali, e quando a gente já sabe que a consequência é tal, então a gente não deve comprar esse pacote não, porque não vai dar certo, se houver a possibilidade de uma consequência ruim, a probabilidade é grande dela acontecer, é a lei de Murphy, tem gente que durante uma fase da vida é seguida pela lei de Murphy, se uma coisa pode dar errado, vai dar, a gente não sabe por que isso, porque isso está tudo dentro do pacotão, que a gente comprou, quando reencarnou, certo? Então vamos para a outra, 2, 9, 6, as afeições individuais dos espíritos, são suscetíveis de alteração? Olha, vejamos aqui, afeições individuais, não são aquelas no geral, porque nós somos espíritos, todos irmãos, nós estamos aqui constituindo um grupo familiar nesse mundo, onde tem pai, filho, primos, netis e tudo, na dimensão espiritual, essa conformação familiar não existe, só no início, quando a gente, assim que a gente desencarna, que a gente está fazendo o passamento, e esse passamento, para algumas pessoas, demora, para algumas almas, demora muito, não é tão rápido assim, é o que nós chamamos daquele estágio ali, no umbral, que o umbral é isso, é aquela passagem, você não está nem totalmente no plano espiritual, nem totalmente, nem no plano material, porque você já perdeu o corpo, mas você visita, você ainda acha que você tem atividades ali, que precisa de alimento, que precisa de trabalhar, que precisa se preocupar com os problemas, e não tem mais, a nossa vida material terminou, então agora a gente tem que cuidar da vida espiritual, mas até que o espírito compreenda isso, ele está fazendo o passamento, esse passamento demora, então enquanto ele está nessa situação, ele está vivendo muito a vida que ele teve, aí ele tem aquela sensação, de que ele tem que encontrar a mãe, o irmão, e isso ocorre quando lhe é permitido, para dar um auxílio, uma ajuda a esse espírito, de despertar realmente para o plano espiritual, então isso tudo vai acontecendo, mas isso é um tempo determinado, quer dizer indeterminado, mas não para sempre, não de uma forma que não exista um retorno, porque isso não é a lei de Deus, a lei de Deus é a fraternidade universal, então somos todos irmãos, então na dimensão espiritual, quando a gente já compreendeu, a gente não tem o pai, a mãe, os irmãos, se fosse assim, já imaginou, uma pessoa que teve três, quatro casamentos, eu conheço um que já está no quinto, então vai chegar lá, ela vai encontrar cinco maridos, uma vez me perguntou isso, eu vou encontrar meus maridos lá, meus seis, eu falei, é, vai, não vai dar confusão não, vai nada, porque lá, se eles tiverem um nível de evolução, eles vão te ver como uma irmã, eles vão te ver como uma mulher aqui, que você está sendo, esposa, mulher dele, agora na dimensão espiritual, não é assim, então essas afeições aqui, que agora Kardec está perguntando, são aquelas individuais, e não aquela no geral, que os espíritos gostam de todos os espíritos, os bons, não é? Então as afeições individuais, dos espíritos, são sentíveis de alteração? Não. Por quê? Não é? Porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara, sob a qual se ocultam os hipócritas, e é por isso que as suas afeições, são inalteráveis, quando eles são puros, ó, eu devia até ter frisado isso aqui, quando eles são puros, porque quando não são, meu amigo, a farra é parecida com a daqui, né? A farra é parecida com a daqui, quando não são puros, as vazelas continuam, as antipatias, né? A malquerência, porque são espíritos inferiores, e eles têm memória, claro, né? E ainda mais que não tem mais o corpo para esconder nada, então um espírito não consegue esconder nada do outro. Então é melhor a gente fazer uma vida, é melhor vir, porque lá o bicho pega, está pensando lá onde? Na dimensão espiritual. Quando eu deixo o corpo aqui. Eu me diviso quando eu escuto assim, um veloz. Por dentro, eu me diviso por dentro, porque eu respeito a vigília, porque também é minha, né? Pessoas que partem, que eu amo, né? Mas aí que chega, a pessoa ali olha, que ele, ah, graças a Deus, ele agora descansou. Eu falei, eu mando um olhinho para a pessoa assim, é, meu, Deus te ouça. porque a gente sabe que não é assim. Que descansou, aí que a coisa continua, aí que ela fica mesmo, livre do corpo. E os amigos, e os inimigos, que estão todos ali, que agora não tem mais carinha bonita para a gente disfarçar. agora é tudo aparente. Ninguém engana mais ninguém. Ninguém consegue esconder nada mais de ninguém. Então, não tem essa de descansar, não. Que descansar. Até eu achei engraçado que, eu tive uma visita no fim de semana, que é uma pessoa que eu amo, que eu adoro. Ela também está com uma certa idade, mas está muito bem. Aí ela tem uma ajudante em casa, uma menina que faz a limpezinha lá e tudo, que gosta muito dela. E aí ela fala assim, por que a senhora não vai lá, não deita e não estica as pernas? Ela me contando isso, a gente riu muito esse fim de semana. Porque aí ela responde, estica as pernas para a senhora descansar. Aí ela fala assim, menina, eu não vou esticar a perna coisa nenhuma. Eu só vou esticar a perna quando eu estiver na caixinha. Quando eu estiver na caixinha, eu estico a perna. E outra coisa, descansar eu sei que eu não vou, porque eu sei que o bicho pega. Então, esse negócio de esticar a perna achando que vai descansar, vai não. ninguém vai descansar. A gente é aí que vai começar a nossa tarefa de prestação de contas para a consciência. Então, ela falou assim, ela me manda esticar a perna o dia inteiro. E eu já falei que eu só vou esticar a perna quando eu estiver na caixinha. Agora, descansar, aí a história é outra. Então, aqui eles dizem, não, porque eles não podem enganar-se. não usam mais a máscara sobre a qual se ocultam os hipócritas e é por isso que as suas afeições são inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Então, guardem aqui, quando eles são puros, aí sim, as afeições individuais não são mais suscetíveis de alteração, porque eles sabem com o que eles estão lidando. Agora, a gente não sabe. Porque o espírito, a pessoa, tem gente que acha que não pode falar nada, não, não, coitado, fulano era tão bom, pode reparar, eu não sei se, claro que também ninguém diante da dor da família vai ficar ali, né, desenrolando as coisas ruins que aquela pessoa fez. Mas eu não sei se vocês já repararam que para o mundo a pessoa morre, ela era boníssima, só fazia coisa boa, só fazia coisa certa, era um exemplo de nobreza. Quando você vai ver a vida da pessoa, que exemplo de nobreza, às vezes deixou muito exemplo, muito pior, porque é bom no mundo aí, mas as pessoas têm aquela coisa, ah, não, morreu, morreu, não ficou bom não, porque morreu não. Continua sendo, se era uma pessoa imperfeita de base inferior, continua sendo a mesma tralha depois. Não vai melhorar em nada, aí vai melhorar quando começar a perceber que errou, que não é, quem achava que era, porque tem gente que acha realmente que é um santo. Não é que esteja se enganando, não, ele acha que ele é um santo, que ele é uma pessoa do bem, e no entanto, ele não consegue enxergar que o que ele faz está errado. Eu já contei aqui para vocês uma vez, que é uma bobagem, mas serve para um exemplo. uma amiga minha uma vez, me contando, depois eu comecei a rir da situação também, ela me contava, menina, você, quanta ingratidão dessa moça comigo, poxa vida, eu ajudei tanto ela, eu tirei ela lá da casa dela dos pais, porque os pais me pediram, eu trouxe para a minha casa. ela foi para ela ser babá de uma das crianças, mas a família era muito grande, tinha muita criança lá e tudo, os pais falavam, não precisa nem pagar, é só a senhora dar a ela o que ela precisa que ela não tem, e a menina estava toda feliz, só que tem, que essa menina veio e começou, ela começou a estudar, ela começou a ter amigos, ela começou a conviver, ela começou a amadurecer, e viu que aquilo ali não estava certo, por quê? Ela não era totalmente da família, porque ela fazia serviço, que a outra, a filha não fazia, né, então, ela trabalhava, ela era uma empregada doméstica, ela tinha as coisas, mas ela não ganhava dinheiro, ela não tinha o dinheiro dela, ela tinha tudo, ela tinha assistência médica, doutor lógico, tudo direitinho, mas ela não ganhava nada, tudo era a família que dava, mas ela não era como filha, porque ela tinha que trabalhar, ela trabalhava na casa, e essa, aí depois, ela deu um basta, ela falou que não queria mais ficar ali, que ela queria sair, aí, a mãe, mas eu gosto dela como filha, que não sei o quê, a pessoa boa, essa pessoa é uma pessoa boa, conversando comigo, é uma amiga que eu tenho, aí ela falou assim, você vê que ingratidão, ela querer sair assim, da minha casa e tal, será que eu fiz algum mal assim, para ela, ela disse que não, mas que ela só quer uma liberdade maior e tal, aí eu virei para ela, e eu falei assim, olha só, você está achando que você fez muito bem para ela, você fez muito bem para ela, mas você teve uma coisa, você deixou desejar muito, você não pagou ela, o serviço dela, essa menina trabalhou anos na sua casa, e não recebeu nada, ué, mas ela tinha tudo, ela era como uma filha, eu falei, não, a sua filha, faxinha na sua casa, a sua filha cozinha, a sua filha trabalha, limpa, não, eu falei, então, ela não é como a sua filha, então é diferente, né, aí, ela falou assim, mas então eu errei, eu falei, nesse ponto, eu errei, porque ela tinha que ter recebido o dinheiro dela, faz essa proposta para ela, que eu tenho certeza que ela vai ficar com você, e fez, e a menina ficou, aí a menina falou com ela, que não queria falar com ela isso, que eu gostava muito dela, que ela ajudou muito, mas que ela precisava de ter o dinheiro dela, então, estão vendo, às vezes a gente acha que a gente está sendo muito boazinha, que a gente está sendo ótima, que a gente está sendo uma santa, mas não, mas não consegue enxergar que não está, aí, às vezes o amigo vem e fala, fulano, olha por esse lado aí, tem uma falhazinha aí, né, então tem gente que acha, e se vai para a dimensão espiritual achando isso, que é bom, que é perfeito, que vai ficar sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, né, e não vai, e não vai, vai chegar lá, vai ter problema, como todo mundo vai ter o seu tempo de passamento, que dá para sofrer um pouquinho, né, então, quando os Espíritos são puros, tudo é bom, tudo é assim, sem mudanças, né, porque não são enganados por nada, mas quando não é, então, aí complica, bem, 297, a afeição, que dois seres mantiveram na Terra, prossegue sempre no mundo dos Espíritos? Olha o advérbio, né, a gente tem sempre que prestar atenção nisso, ó, a afeição, que dois seres mantiveram na Terra, prossegue sempre, isso é importante, porque tem um sempre ali, e sempre, né, é peso, no mundo dos Espíritos, eles dizem, sim, sem dúvida, mas olha a condição imposta para isso aqui, se ela se baseia numa verdadeira simpatia, né, se ela se é uma verdadeira simpatia, uma verdadeira sintonia, um sentimento verdadeiro, sim, né, sim, essa afeição vai permanecer, para sempre, porque esse que é o objetivo, o objetivo é a gente sublimar sentimentos, para que eles permaneçam para sempre, para sempre, mas se não são verdadeiros, não vão ainda permanecer para sempre, mas, ó, se as causas de ordem física, tiverem maior influência que a simpatia, repara bem essa resposta, olha, se as causas de ordem física, se o que motiva, aquela afeição, de ordem física, se o que motiva, tiver maior influência que a simpatia, qual é a simpatia? sintonia de pensamentos, igualdade de sentimentos, tudo isso igual, né, se forem essas causas físicas, maior, que a influência dessa sintonia, entre essas almas, ela cessa com as causas, tá, então não vai, não vai ter nem um pouco, nem um pouquinho, nem no início, porque se a pessoa gostava da outra, se interessava, sentia, aí, uma afeição, por conta de bens materiais, de coisas materiais, essa afeição, não permanece, quando fizemos aqui, uma, uma abordagem, sobre relacionamentos, namoro e casamento, tem parte 1 e parte 2, isso também foi citado ali, porque no início, a afeição entre essas almas, é uma paixão, é algo que faz que essas almas se encontrem, é uma coisa física, é uma coisa, tanto que algo, naquela pessoa, chama a atenção daquele, ela não precisa ser linda, mas para ele ela é, ele não precisa ser um apolo, mas para ela ele está sendo, ela está sendo atraída, pelo que ela está vendo, ela está sendo atraída, por uma série de coisas, palpáveis, de coisas, concretas, aí, ela se apaixona, ele também, pois é, aí casa, se essa paixão, que os aproximou, até porque tinha que ser assim, né, tinham se prometido, um ou outro, aí, na escolha das provas, se ela não for sublimada, numa afeição de verdade, que passa, além, para além, da forma física, além das coisas do mundo, se ela não for, ela não é uma afeição, aí acaba tudo, quer dizer, não precisa nem desencarnar, para ela acabar, ela acaba, já aqui mesmo, aí o casamento, vai estar ali, vai entrar numa falência, porque não houve sublimação, porque as causas, que mantinham, aquele relacionamento ali, eram puramente materiais, e, quando isso, finalizou, acaba também, aquilo que eles chamam de amor, que não é, é só um amor, muito primitivo, existe, que a gente viu, de domingo, que a gente falou sobre o amor, que o amor é um sentimento por excelência, então, ele começa lá, ele vai, como se a gente fosse colocando ali, ao quadrado, e vai aumentando, aumentando, vai multiplicando, mas ele começa, naquela simplicidade, que a gente ainda, carrega, porque fomos criados, por Deus simples e ignorante, com enorme potencial de aprendizado, cem por cento, mas zero de conhecimento, no reino ominal, os conhecimentos, a gente traz, no nosso arquivo, dos outros reinos, nos quais, fizemos, a nossa evolução, a evolução do princípio espiritual, então, nesse caso, essas afeições, quando elas são verdadeiras, elas são, grandes, né, por conta da simpatia, aí, permanece, mas, se as causas cessarem, cessa, aí, aqui, né, ela cessa com as causas, as afeições, entre os espíritos, são mais sólidas, e mais duráveis, que na terra, porque, não estão subordinadas, ao capricho, dos interesses materiais, e do amor próprio, então, lá, que a gente não tem mais, o corpo, para servir de, armadura, para nos esconder, a gente não tem mais isso, então, aí, elas são, sinceras, né, elas ficam, elas permanecem, elas não estão ligadas, às coisas do mundo, quando a afeição, está ligada, às coisas do mundo, elas não vão permanecer, quando essas causas, cessarem, e essas causas, cessam, com a morte do corpo, e o espírito, até cumprir, endereço, ele sofre um pouco, né, 298, as almas, que devem unir-se, essa aqui, é aquela boa, que eu falei com vocês, que viria, as almas, que devem unir-se, estão, predestinadas, aqui tem um pré, não vamos esquecer, desse pré, ó, é mais, que destinadas, porque é pré, destinadas, quer dizer, destinadas, antes, antes, olha, tem dois pontos aí, a se considerar, né, as almas, que devem unir-se, estão, predestinadas, a essa união, desde a sua origem, e cada um de nós, em alguma parte do universo, a sua metade, tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual, um dia, se unirá, fatalmente, tem gente, que acredita nisso, é, lê alguma coisa, gente, isso é muito romântico, é, assim como, tem, livros, que colocam, a morte, de uma forma, também, tão romântica, e é, eu quero morrer, né, aí, ao menor problema, corta o fio da vida, porque, morrer, lê o que, é assim, assado, vai para ali, vai para lá, né, pois é, mas não é assim, gente, por isso é que a gente fala, aprenda espiritismo, com pentateuco, kardeciano, não aprenda o espiritismo fora de Kardec, porque, não, ah, mas é mentira, não estamos falando que é mentira, a gente nem usa esse termo aqui, é que é a visão daquele espírito, foi aquilo que ele encontrou lá, ele plasmou aquilo, aquilo não existe de fato, não é assim, morrer, não é romântico, não, não dói, segundo os espíritos, não dói, inclusive eu já falei, já fiz uma palestra sobre isso aqui, morrer não dói, muitas vezes eles dizem, a gente, a alma sofre muito mais durante a vida, do que no fenômeno da morte, o que dói, é a prestação de contas, para quem? essa prestação de contas é para quem? Eu não sei se vocês já leram, leram não, se viram um filme, Um Visto para o Céu, é muito engraçado aquele filme, alguém aqui já viu Um Visto para o Céu? Quem não viu, procura ver, é interessante, porque os espíritos são arrebatados, eles têm até um ônibus que leva, e lá, quando eles chegam, eles vão prestar contas, vão dar seus depoimentos, vão advogar, em causa própria, para ver o que eles vão ter lá, como que eles vão ficar, aí tem assim, igual uns quichezinhos, assim que a gente entra, num lugar que vai pagar, assim que tem aqui, tem aqui, você entra, tenta cadeirinha, caixa ali, e começa a conversar com a pessoa, com o atendente, aí o atendente começa a fazer perguntas, e você também responde, e tem uma telinha, que vai mostrando, flashes da sua vida no mundo, você, às vezes você acha que você foi muito bom com o fulano, aí mostra, coisas que você fez com esse fulano, que não foi muito boa não, aí também mostra algumas situações, que você nem imaginava, que você tivesse feito um bem para aquela pessoa, e aquela pessoa está rezando por você ainda, tão bem que você fez para ela em algum momento, então são coisas interessantes, porque aquilo ali é uma encenação, mas na verdade, não é assim que a coisa acontece, o que dói na morte, é você prestar conta, essa situação de você começar a prestar conta, mas não é para ninguém que você vai prestar conta, é para você mesmo, é para a sua consciência, a sua consciência que vai com você, que é teu juiz, tanto que existem algumas histórias, do espírito estar, assim, enlouquecido, naquele período ali, do passamento dele, ele está enlouquecido, e começa a gritar por socorro, para tirar aqueles espíritos dali, que estão atormentando ele, aí o espírito fala assim, não tem ninguém aqui, ele tem, tem, você não está vendo, uma porção de espírito aqui, me cobrando as coisas, me atormentando, tira, tira esse pessoal daqui, eu não estou aguentando isso, aí o espírito explica para ele, não tem ninguém aqui, ele, isso está na sua consciência, você está prestando conta, a sua consciência, essas pessoas, que você diz que está vendo aí, que ele achava, que ele estava até vivo, são almas, que foram prejudicadas por você, e você ficou sabendo disso, então, é a sua consciência, que está te cobrando, não são eles, e aí o espírito, explicou para eles, esses espíritos, você não está mais no corpo, você está desencarnado, esses espíritos, que você está achando, que estão aí, te atormentando, eu vou mostrar para vocês, como é que, para você, como é que eles estão, para você ver que não são eles, aí ele, a clareia, através do fluido magnético, que eles manipulam, na espiritualidade, ele clareia, faz com que ele veja, numa tela, assim, como aqueles espíritos, que ele diz, que estão ali, cobrando ele, perturbando ele, estão, uns estão trabalhando, outros estão encarnados, você está vendo, todos eles, não tem ninguém aqui, eles estão na função deles, na tarefa deles, não eles estão, não, eles estão na sua consciência, a sua consciência, que está te cobrando, o que você fez para eles, então, é assim que acontece, isso é o que dói na morte, o que dói na morte, é você ter que prestar conta, para a sua consciência, porque ela é que vai com a gente, é ela, ela é própria, é o atributo ali da alma, é o pensamento, então, isso é que dói, quer dizer, não é a morte que dói, então, a gente não tem que temer, essa questão aí, agora, essa outra situação, a gente tem como evitar, muito bem, conduzindo-nos, normalmente, no mundo, nós estamos no mundo, somos no mundo, nós vamos errar, o negócio é não permanecer no erro, e sempre que reconhecer que errou, tenta, tenta resgatar isso, tenta resolver, tenta consertar, ah, mas e se a outra pessoa não me perdoar, aí é um problema dela, eu recebi uma coisinha no Facebook, eu achei tão interessante, gostei, tem coisas que é pura bobagem, né, mas essa eu adorei, a pessoa, eu tenho até que achar esse quadrinho, ver se ainda está lá, que eu não compartilhar, acho que eu não compartilhei, não sei, a pessoa fala assim, fulano, fala com fulano lá, ou fulano, sei lá, se tem alguma coisa comigo, para vir aqui buscar, porque eu não tenho nada com ela, nem com ele, então eu não tenho que ir buscar nada, eu não tenho nada com ele, mas se aparece que essa pessoa tem alguma coisa comigo, então pede para vir buscar, porque eu não quero ficar com nada, e realmente, quando a gente se esmazia dessas coisas, a gente fica leve, não se preocupa com isso, tanto que quando, uma situação que acontece, tem alguém que você acha que está te tratando diferente, nossa, fulano está diferente comigo, aí, eu vou lá perguntar, vou tirar a satisfação, para quê? Faz a sua, tira com a sua consciência, conversa com ela, analisa na sua consciência assim, o que eu fiz para essa pessoa? Aí você reflete, os seus encontros com essa pessoa, suas conversas, suas atividades, para ver se houve algum problema, se você não detectou nenhum problema, ou esse problema existe, você ainda não alcançou, mas aí a responsabilidade não é sua, você não evoluiu até lá, ou ela interpretou mal o que você falou, mas aí se é um problema dela, não é seu, então você põe em julgamento a sua atitude com aquela pessoa, se você não encontrou nada, consciência tranquila, não tem que perguntar, porque quando você vai perguntar, a outra pessoa, assim, por que você está perguntando isso, você acha que você me fez alguma coisa, já começa a dar ideia, que você sabe que eu não fiz, mas para que você foi lá perguntar então? Se você não fez, fica na sua, você não fez? Aí se você tiver alguma coisa comigo, você vem buscar, porque eu não tenho nada com você. Então isso é algo que a gente tem que, às vezes a pessoa, olha, uma pessoa não precisa ter religião, a gente sempre fala isso, não precisa ter religião, não precisa frequentar nenhum templo, não precisar, não, ela é interessante, porque a gente estuda junto, a gente tem uma assistência espiritual muito boa, muitas vezes a gente fala assim, ah, o centro espírita burguense, não tem passe lá não, está falando, vai lá não, porque lá não tem passe, porque tem gente que só vai ao centro, para receber passe, ah, não, lá não, não, porque não tem passe, quer dizer, começou errado, já o pensamento, porque o passe, às vezes a pessoa que está recebendo aquele passe, ela não está recebendo nada, a vibração dela está tão ruim, ela abre um guarda-chuva enorme na frente, aí os fluidos vão para quem está do lado, nem para ela não vão nada, não vai nada, porque realmente a sintonia, às vezes não está boa, não recebe, né, então não é isso, quer dizer, às vezes a gente está em casa, recebe uma mensagem qualquer, que precisa sair, não está muito bem naquele dia, ah, não, mas fulano, você tem que, aí a pessoa vai, vai para o lugar que ela tem que ir, aí vai que, isso aconteceu há pouco tempo, passa aqui na frente, porque desceu a pé para fazer eu resolver o problema, que não ia nem sair de casa, estava mal humorado, passou aqui na frente e olhou, o centro espirito e burguense, aí viu ali que tem um horário de reunião, e era um dia de reunião, era uma terça-feira, aí aquilo chamou a atenção dessa pessoa, ela falou, vai dar tempo de eu resolver o problema, e vinha, eu vou lá, vou ver, como é que é? Entrou, adorou, e a palestra, ela falou que foi para ela, quer dizer, aquilo foi por acaso? Claro que não, gente, nada acontece por acaso na nossa vida, quer dizer, ela já foi intuída vir, a resolver, sair mais cedo, passar por aqui, olhar, ah, mas isso aí, parece teoria da conspiração, não, não, é a realidade, é nosso anjo da guarda, nos guardando, nos ajudando, ajudando a gente a resolver nossos problemas, e a tarefa deles é essa, eles não podem resolver, mas eles nos ajudam, a encontrar caminhos, né, para resolver, então, nada acontece por acaso na nossa vida, tudo tem uma razão de ser, agora, essa questão, por exemplo, olha, o doutor, então, as pessoas romantizam muito, o doutor Brian Weiss, escreveu um livro maravilhoso, que quem não leu, deveria ler, muitas vidas, muitos mestres, é maravilhoso, dentro da doutrina, é muito bom, muito interessante, foi o primeiro, eu considero, para o espiritismo, o primeiro e único, porque não teve mais nenhum dele bom, o livro bom, que eu digo, dentro da doutrina, o livro é bom, mas eu estou falando assim, que tenha conceitos, né, kardecianos, fez tanto sucesso, que ele depois, começou a escrever outros, apelando, para esse romantismo, que, algumas psicografias, trazem para nós, na nossa vida, inclusive, um, é sobre metade eterna, eu acho que, além do ser, não, não sei, qual é, ele, nem me lembro mais do nome, me emprestar, eu comecei a ler, parei, porque eu não vou perder meu tempo, com coisas que eu estou vendo, que já começou, já começaram erradas, eu não vou ler, né, mas ela falando sobre isso, e ela me falou sobre isso, que, ele conta, que as almas, tem uma, tem uma metade, que ao se encontrarem, se unem para a eternidade, eu falo, olha, esquece isso, amigo, não é assim, não é assim, porque, não é porque Kardec falou, porque isso não tem lógica, a gente, não tem que depender de ninguém, para ser feliz, para chegar à pureza, você tem que depender, só de você, fazer as coisas certas, quer dizer, que se você faz tudo certo, e aquele outro, que é a sua metade, não faz, você então não encontra essa metade, para você ser feliz eternamente, põe na cabeça, não tem lógica, não é porque o espiritismo, só está falando, que Kardec sempre falou, coloca à luz da razão, aquilo que está estudando, então, nessa questão, ele pergunta, olha, almas, unir, predestinadas, quer dizer, Deus, criaria, uma alma, que é a metade, de uma outra alma, que ele está criando também, e essas almas, vão seguir seu curso, pela vida, olha, a falta de coerência, ela é metade, ela não é um inteiro, como é que pode, até para pensar, como é que você pode pensar, pela metade, a outra pessoa, vai pensar a metade, você vai pensar a metade, o que é isso, metade, você não tem lógica, isso é uma coisa de doido, isso aí, as pessoas arrumam, as coisas, tão complicadas, para entender, depois que o espiritismo, é difícil, difícil, são as explicações, que a gente dá, para os fenômenos, é igual criança, quando está aprendendo a falar, a palavra é simples, ela vai falar a palavra, tão mais difícil, eu tinha um primo pequenininho, eu era a mais velha, e ele era a criancinha, sabe como é que ele chamava manteiga? Pengenga, aonde que ele arrumou esse nome? Ele pedia para eu passar pengenga, no pão, para ele, pengenga, aonde que ele arrumou isso? São essas explicações, mirabolantes, que as pessoas arrumam, para explicar, o que é tão simples, a doutrina espírita, explica de uma forma, mas eles vão para uma coisa, de inconsciente coletivo, que não sei o que, que o pensamento, gente, é uma coisa louca, eles não admitem uma, uma influência de um espírito, no pensamento da pessoa, que é o mais simples, que se o espírito, continua a viver, ele não morreu, como é que ele não vai, não vai poder influenciar a pessoa? Claro que vai, né? Então, aqui, a gente vai comentar, essa questão ainda, semana que vem, mas vamos, terminar de ler aqui, olha só, estão, estão predestinadas, a essa união, desde a sua origem, ó, desde quando foram criadas, e cada um de nós, tem em alguma parte do universo, a sua metade, a qual um dia, se unirá fatalmente, seco, curto, e seco, olha lá, não, 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 não existe união particular e fatal entre duas almas, a união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquiriram, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos, da discórdia, nascem todos os males humanos, da concórdia, resulta, a felicidade completa, então a gente já falou sobre isso, são os níveis evolutivos, né, se tem, Kardec caracterizou três ordens, né, terceira dos imperfeitos, segunda dos bons e primeiro dos puros, porque são espíritos que vibram, em padrões diferenciados, de evolução, então não podem entrar na sintonia, não estão juntos, então de acordo com a ordem, eles são todos unidos, os espíritos puros, são unidos entre si, mas nenhuma metade de ninguém, então a gente vai partir dessa aqui, semana que vem, para explicar, muito bem explicadinho isso aqui, para a gente não ultrapassar, que eu dou o maior trabalho para a Bel, já falei com vocês, né, eu passo a hora, ele tem que estar cortando, porque tem que dar uma hora só, então a gente, semana que vem, parte disso aí, dêem uma lida nisso lá, né, e a gente vai comentar, inclusive, sobre essa questão, até, que tem um livro de Chico, que traz, que é de Emmanuel, que traz essa, essa, um ensaio sobre isso, ele dizendo que tem metade eterna, ele foi questionado pela FEB, então a gente vai ver, eu vou ver se o que eu tenho lá, tem a resposta dele, que tem uns, que tem uns, umas edições que trouxeram, né, a resposta dele, eu não sei se é a que eu dei, que tem, eu não vou verificar, para a gente ver, como que o Espírito tem a visão dele, né, a visão que é particular, é dele a visão, e ele deixa isso muito claro, até na resposta que ele deu, então a gente vai analisar, a partir desse aqui, semana que vem, analisar muito bem, essa questão de metade eterna, não confundam metade eterna, com alma gêmea, é outra coisa, e a gente vai fazer essa diferenciação, tá, muita paz para todos, continue estudando a doutrina espírita, porque vale a pena, tá, muita paz.